Oi, turma, voltando aí do recreio, vamos continuar com a nossa aula de português, mas antes de começar tudo, queria lembrar para vocês que a partir de amanhã, vocês já podem buscar na escola as avaliações de vocês, o boletim, na verdade, quem fez a avaliação, as avaliações estão aqui, tem a pastinha, quem tem pasta, e junto com esse boletim do segundo bimestre, tem também simulado, simulado do terceiro bimestre, que olha, vocês vão receber esse simuladinho, junto com o boletim de vocês do segundo bimestre, na pastinha, quem não tá com a pastinha, a tia crampeou tudo bonitinho, a turma que tá aqui presencial já recebeu, abram aí dentro da pastinha de vocês, vocês vão ver que tem o simulado, dentro desse simulado, tem os conteúdos, todos os conteúdos que nós trabalhamos no módulo um e módulo dois, no primeiro bimestre, no segundo bimestre, tá? Tem perguntinhas de 1 a 6, língua portuguesa, de 7 a 11, matemática, de 12 a 14, história, da questão 15 até 17, geografia, e da questão 18 a 20, ciências, tá? Aquele simulado que vocês fazem todo ano, todo bimestre, que ano passado vocês fizeram também. Então, eu vou explicar mais aqui, tem junto, olha, tá vendo aqui? Tem esse papelzinho amarelo, aqui está explicando, tá? Sobre o simulado, simulada do terceiro bimestre, com todas as disciplinas, você pode consultar o módulo um e pode consultar o módulo dois pra fazer, tá bom? Pra realizar esse simulado, vocês podem consultar. E essa atividade avaliativa, ela valerá nota para compor o teste desse bimestre, esse bimestre que nós começamos hoje. Então, vale nota. Ó, todos vocês vão realizar esse simulado em casa, tá? Tem o cartão, olha, o caderno de questões, que é esse que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Só aguarda um pouquinho com as perguntas, deixa eu terminar de falar pra vocês fazerem a pergunta. E aqui, tá assim, ó, data de entrega, 23 do 8. Então, turma, hoje é dia 2. Vocês têm até dia 22 pra fazer esse simulado. 20 dias. Por quê? No dia 23, é a data de entrega na escola. Todos irão fazer. Vocês têm 20 dias pra fazer. Certo? E nesse papelzinho amarelo, não se preocupe em anotar nada. Tudo que eu tô falando, ó, tá nesse papelzinho amarelo aqui. Que tá grampeado junto com o simulado. Vou pegar uma pasta aqui, olha, de um aluno, de Tiago, ó, que tá aqui comigo. Tem uma pasta, dentro da pasta, ó, tem um simulado dele. Tá aqui. Tá com nome, eu coloquei nome no simulado de vocês. Dentro tem o boletim. E o trabalho que foi do bimestre passado, que o Tiago fez, e que vocês também fizeram, tá dentro da pasta. A pasta que eu peguei aqui foi a de Tiago. Mas a de vocês também tá dentro. Tem pasta que o aluno trouxe pasta amarela, né, que é do ano passado. E tem aluno que trouxe pasta azul. Então, turma, dentro desse simulado, tem as perguntas pra vocês marcarem. Só podem marcar uma opção. Só uma que vai estar certa. Ok? Vocês vão ler direitinho. Podem pesquisar o módulo 1. Podem pesquisar o módulo 2. Qualquer dúvida, qualquer coisa, durante a aula, vocês podem estar tirando dúvida com a professora. Tá bom? Então, ó, só lembrando que a partir de amanhã, terça-feira, o responsável pode vir à escola buscar essa pasta do aluno. Ok? Esse simulado vai estar dentro dessa pasta. Tá bom? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Não? Então, posso continuar? Eu, tia. Eu, tia. Fala, Rafaela. É pra gente pegar amanhã, né? Não é hoje, não, né? Não, amanhã. Por quê? Alguém vem aqui hoje? Não. Era só pra saber se tinha que pegar hoje. Sim, porque a tia Bete até colocou lá no grupo que pode pegar hoje. Quem quiser vir hoje, pode também. Só que eu achei muito em cima da hora. Passam de três e meia, né? Mas quem puder, por exemplo, a rua mãe tá aqui por perto. E quiser vir buscar, pode vir à escola, que já estão todos aqui. Tá bom? A tia falou a partir de amanhã, porque já são vinte para as quatro. A secretaria fecha cinco e quinze. A ideia tem que ser batendo. Oi, João Gabriel. Já pode pegar agora? Por quê? Alguém pode vir buscar hoje? Sim. Então, pode. Pode sim, já está aqui. Ele vai lá pedir pra mãe dele buscar agora. João Gabriel, a figura, levantou correndo. Deixa ele. Fala, Luísa. Então, a gente pode, né? A pergunta que está aqui, pode colocar o livro, mas muito bom. Isso, as perguntas que estão aí, vocês podem pesquisar. Tá escrito aqui no papelzinho amarelo. Papelzinho amarelo que tá colado junto com o simulado. Tá escrito aqui, ó. Mas vai ser tipo uma prova? Oi, João Gabriel. Mas vai ser tipo uma prova? Isso, João Gabriel. Ela vai ler a nota para o teste, tá? Desse do teste. Tá escrito tudinho. Quando a sua chegar em casa, nesse papelzinho amarelo, tudo que eu tô falando tá escrito aqui. Tem a data de entrega, não precisa anotar porque tá aqui. Tá? Só não deixem de buscar. Já está na escola, tá? A tia falou a partir de amanhã, mas quem tiver próximo à escola, o pai, o responsável aí, né? Os pais aí. Puderem buscar, tudo bem. Sem problema algum. Só que a secretaria fecha às 5h15. E quem tá presencial, vai levar. Quem vier amanhã presencial, vai levar. Vai ficar aqui comigo. Ok? Vai ficar na escola aguardado. Fala, Luísa. Pode trazer antes do dia, mas a data de entrega é dia 23. Vocês têm esse tempo, precisa correr, faz com calma, também não atrasa, né? É a data limite 23, tá bom? Tá todo mundo levando. João Miguel recebeu a sua? Todos aqui na sala receberam? Então, tá bom. Já entreguei quem está aqui. Fala, Luísa, tem que dar papelzinho ali pra vocês assinarem. Então, tá bom, turma. Vamos continuar nessa aula voltando, já que vocês já tiraram a dúvida aí, né? Deixa eu guardar o folhinho aqui. Vamos para... Página 10, não é isso? Sim. Então, tá bom. Vamos para a página 10. Não, 11, é 11, desculpa. É 11. Falei errado, turma, é página 11. Então, vamos lá. Ah, sim, tá aqui, ó. Já entregou eles? Já. Eu até deixei aqui, porque tem muitos alunos que estão presenciais e não vieram hoje, né? Porque amanhã você tem que pegar aqui. Depois eu pedi pelo menos botar o que eu achei pasta ali do ano passado, e depois eu vou botar a amarela, depois vem aqui. A folhinha está aqui que eu vou dar eles para assinar, né? Eu posso mandar lá para baixo depois, que eles aqui vão assinar, eu já dou uma vista ali, tá bom? Então, deixa eu mandar junto. Ah, então bota ali, Beto. Eu vou botar na minha sala, você manda a minha pegar lá. Tá. Então, vamos lá, turma. Abrindo na página 11, que eu vou começar a leitura. Então, vamos lá. Pierre Coran. Pierre Coran, nascido na Bélgica em 1934, é poeta, romancista, professor de literatura e roteirista. Esse DHK, o que vocês acham que é? Esse roteirista, hein, Bruna? Você que conhece muito. Quadrinhos. Oi? Histórias em quadrinhos. Muito bem, eu ia falar de Andrei, perguntar a Bruna e Andrei. E aí, João Vitor respondeu aqui também, histórias em quadrinhos. Então, ó, ele é professor de literatura e roteirista de história em quadrinhos. Então, esse HQ, desculpa, HQ, é histórias em quadrinhos. Indicado duas vezes no prêmio Hans Christian Andersen, o prêmio mais importante da literatura, infanto-juvenil. Possui mais de 100 obras publicadas, entre elas, o livro O Silêncio de Júlia, que nós acabamos de falar, né, antes do recreio, do intervalo. Então, nós falamos aí sobre o autor do livro. Olha a capa do livro aí, olha que bonito, olha a Júlia. Estão vendo aí? Se vocês quiserem, podem pesquisar esse livro. Então, vamos lá. Interpretação oral. Agora vocês vão falar o que vocês mais gostam, né, de falar, de comentar. E eu não estou reclamando, não. Eu estou elogiando, inclusive, no intervalo, eu elogiei essa turma para a Tia Bé. Que vocês falam muito bem, vocês... Exponham a opinião de vocês. Então, de parabéns. Vocês expõem muito bem a opinião. Número um. Você costuma ler informações da quarta capa antes de comprar ou pegar emprestado o livro? Por quê? Vamos lá. Clica na mãozinha, levanta o dedo. Lembrando o que é a quarta capa. Lembra quando nós lemos, né, a sinopse do livro. Meu Pai Sabe Voar, explicando alguns assuntos, né, e tornando o que ia ser trabalhado no livro? Então. Fala, Luísa. Vem aqui depois, Ingrid. E já vou para a turma online aí também. Vamos ouvir a Luísa aqui primeiro. Sim, eu leio, porque, às vezes, eu pego no livro assim, ah, é chato assim, mas primeiro eu leio para ver se eu gosto. Aí, se eu gostar, eu levo para me gostar então. Ok. Agora, Ingrid. Tá, mas quando você vê um livro, você não sabe o que está falando sobre ele. Você não lê para saber lá na frente? Para saber o que está lá na parte de trás? É, para falar as informações sobre o livro? Ah, alguns. Alguns sim, né, outros não. Outros não. Algum livro, eu quero ver, ah, não quero responder, você vai ter o livro. Isso. A Ingrid, obrigada, Ingrid. E depois, João Vito. Fala, Aimee. Sim, sim, para ver do que se trata a história, para ver se eu gosto da história. Miguel Cardoso, você tem que ficar com o seu áudio desligado, porque o seu áudio está ligado e dando interferência, ok? Desliga o seu áudio, deixa desligado, só na vez de falar que você liga. Está dando interferência. João Vito, vai lá, Rafael, lá primeiro, até João Vito chegar aqui. Vai vindo, João Vito. Fala, Rafael. Tia, eu leio para saber do que se trata a história, qual o estilo da história do livro. Muito bem, Rafael. João Vito. Tia, eu não leio então, eu falo, eu falo, eu falo que tem que criar um histórico, um ministrador, um diretor, ou outra coisa, aí eu leio, eu leio, eu leio, eu leio, eu acho legal um show de desenho. Sim, mas a partir de agora, que você aprendeu o que é sinopse, o que tem no livro, tem a quarta capa do livro, você vai passar a ler ou você vai continuar desse jeito? Vai ficar assim, né? Na dúvida, né? É. E você gosta de ler? Ih, que legal. Aí, mudando de assunto, gostei desse casaco aí, bonitão, hein? Qualquer dia desse eu pego emprestado. Casaco do Capitão América. Fala, Bia. Bia Dias. Oi, tia, eu não... Mas eu não leio mais, eu vou começar a ler. Tá bom, muito bem. Isso aí. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, vou para a segunda pergunta. O que mais chamou a sua atenção na quarta capa do livro Silêncio de Júlia? O que chamou mais a atenção de vocês aí? Vamos lá, quem quer falar, Aimee? Compartilha aí com os colegas, Aimee. O fato dela ser deficiente auditiva e querer fazer novas amizades para superar as suas dificuldades de comunicação. Muito bem, Aimee. Falou muito bem. Muito bem. Gostei de ver, hein? Parabéns, Aimee. Falou bonito, hein? Mais alguém? Bruna? É o fato dela querer, é que ela querer novos amigos e ela ser uma deficiente auditiva para conseguir novos jeitos de falar, ela entender as pessoas. Muito bem, isso aí. Parabéns. Agora, mais alguém? Duda Dinho. Desculpa, Duda, não tinha visto. Tia, botei. Que Júlia tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas. Muito bem, isso aí. Gostei de ver. Agora, Arthur, mais alguém quer falar? Agora, vem a interpretação escrita. Eu vou ler, explicar para vocês, vocês vão escrever, depois eu vou perguntar para vocês o que vocês colocaram aí, tá bom? Então, vou começar. Nenhum, eu quero saber, não sei se eu responder agora não, tem gente que não fez ainda. Então, é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia. Do que ele trata? Ele fala sobre o quê? Uma menina com deficiência... Calma aí, ainda não, Bruna. Calma aí, calma aí. Eu quero saber qual é o assunto que foi trabalhado, que foi abordado nesse livro aí. Na dois, eu quero saber de vocês, por que Júlia não consegue ouvir os sons do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina e do avião. Eu quero saber por que ela não consegue. Na três, contorna o nome do novo vizinho que Júlia está aguardando, tá? Tem novos nomes aí, vocês vão contornar, contornar e circular. Eu estou lendo no meu próprio livro, não estava olhando na tela, tá? Na tela já passou aí, já vou colocar aqui no local certo para vocês. Se o computador deixar, eu faço, mas tudo bem. Foi. Então, o número quatro. Para que Júlia e seu novo amigo precisam superar as dificuldades de comunicação? Para quê? Que eles precisam superar as dificuldades de comunicação? Podem escrever aí, podem fazer. Quem acabar a página 11, podem fazer a 12 também. E continua falando sobre o livro, ok? E tem um Vivendo Valores aí, ó. A amizade supera as barreiras da comunicação e as dificuldades da deficiência. Foi o exemplo que a nossa colega Luísa falou sobre uma amiga que ela conheceu na igreja, que no início ela não sabia se comunicar com ela. Mas agora, né, viraram grandes amigas e aprenderam a se comunicar muito bem umas com as outras. Feliz, por favor. Ok, turma? Então, a amizade, ela supera qualquer dificuldade. Vocês acabam convivendo, se entendendo, aprendendo a se comunicar com outro, como Luísa explicou, né, Luísa? Você lembra que você falou isso? Da sua amiga na igreja? Então. Então, turma, podem fazer a página 11 e a página 12. O Ana Júlia, pode dar uma assinatura aí pra mim, que você recebeu sua prova? Depois de Ana Júlia vem... Gabi. Seu nome aqui, ó. Já botei até um pontinho, ó. Mas procura seu nome aí, vê se tá certinho, ó. Não, não, aqui não. Só daqui, ó. Só botar Ana Júlia. Só pra saber que você... Aqui, depois você pode, Tia Bete. Aqui, a gente pode ir à página 11 e tudo. Vai fazer a 12. Aqui, vai lá e pergunta se... Vai, Maria Gabriela, assinar aqui. Pergunta pra Tia Bete se ela pode colocar pra mim, que esse aqui não é do profissional. Fala pra ela. Por favor. Não, seu nome. Cadê seu nome? Se eu procurar, eu acho que tá vendo o seu nome. Maria Gabriela. Vai ver aqui, ó. Pena aí. Vai, Maria Gabriela. Vem, Miguel. João Miguel. Ou vem, Luísa. Limpa a mão aqui, por favor. Malco. Vem aqui, Miguel. Praça a mão. Miguel. Não, João Miguel. Aqui, ó. Assina aqui. Só João Miguel. Não, lá tá bom. Tá ali. Quando sair, você limpa a mão. Ai, João. Estou vendo o nome de errado, João. Não passa pra baixo, não. Vai, vai. Vai por lá aqui. Aí. Tá bom, tá bom. Tia. O que você fez pra ver? Oi, só um minutinho aqui. Vem, Luísa. Não, não vai fazer. Fala, pode falar. Eu tô aqui. Falando pra turma aqui. O número 5 da página 12, pinte abaixo, é mais que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro, é pra pintar o que a gente acha que ele demonstra ou o que ele realmente demonstra. Porque eu acho que ele tá triste e quando você perguntou, alguns falaram que achavam que ele tava com raiva. Sim, não. É o que demonstra lá. Como que ele está. Deixa eu botar na página aqui pra falar com você. Muito bem lembrado. Olha só. Você vai pintar a imagem, lembrando que é de lápis de cor, tá? Por favor. Ou de giz de cera. E dropou mancha o livro. Você vai pintar a imagem aí que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Quais dessas quatro aí você acha que demonstra aí a expressão do menino? Tá bom, Emy? Ah tá, entendi. É, João Vítor e Índia. Tia, pode pintar só uma ou pode ser... Só uma, só uma. A imagem, não falou as imagens? Tia. Tia, tem que pintar com o lápis normal ou com lápis de cor? Se você não tem lápis de cor, você pode pintar com o seu lápis normal. Ah tá, obrigada. Vem, João. Pode ir, hein? Vem com a mão no áudio, por favor. Esse aqui é que você está assinando para dizer que você recebeu a sua pasta, o seu boletim. Aqui, tá vendo? O boletim. Tem que assinar para dizer o que você recebeu. Não está lá dentro? O seu? Todo mundo olhou o boletim que estava dentro da pasta? Então, quem recebeu o boletim tem que assinar aqui, para saber o que recebeu. Tá bom? Só o primeiro nome, só o João Vítor já sabe o que você recebeu. Fala, Manu. Ô, tia. Eu estou sem o livro, aí eu estava copiando aquela página. É o quê? Eu estou sem o livro, aí eu estava copiando aquela página. Ah, sim, só respondendo, tá? Porque não precisa você copiar a página, não, tá bom? Espera aí, só um minuto. Não precisa copiar a pergunta, não. Porque você tem o livro, depois você vai fazendo o livro. Vou aumentar aqui para você, ó. Já aumentei. Quando você acabar de responder a 4, você me avisa que eu vou para a página 12. Ela só? Ela só? Sim, ela só. Me quebrou, ó. Fiquei sem livro. Mas tudo bem, tem a tela ali. Pedro, eu só achei que eu ia perder o outro. Letra maiúscula, nome próprio. Turma, eu estou aqui, hein. Só aguardar, hein. Fazendo aí, 11 a 12. Obrigada, tia Lúcia. Alguém não assinou? Alguém aqui na sala não assinou? Não? Não? Banda, não. Não. Tia Lúcia. Obrigado. 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 Obrigada. Já vou perguntar, vou dar mais dois minutinhos, tá? Senão não dá tempo, né? Oi. Isso, agora vai fazer do outro lado. Só que tem que começar a coleta minúscula. Pode ir, Cia. Tá bom, eu tô aguardando o tempo. Ah, sim, você é Manu, né? Manu que tá pedindo que eu possa ir pra outra página. Tá bom, Manu, vou agora. Vou aumentar um pouquinho pra você, Manu. Manu, aí você faz, não precisa desenhar dentro, você faz, vamos dizer, quatro bolinhas. Aí você pinta o primeiro, o segundo, o terceiro, ou a quatro, vai pintar uma só. Quando você for fazer no seu livro, aí você pinta de acordo aí, ok? Certo, Manu? Bota cinco. Vê se você tá me entendendo, Manu. Ó, você faz assim, assim, ó. Aí coloca assim, ó. Pode ser quadradinho. Ou bolinha. Certo, Manu? Aí a que tiver a resposta, a gente vai estar você vendo. Obrigada. Ô, Tia, você falou que era a Júlia no portão ali da Contra Capa, da Quarta Capa, da Contra Capa. Não, eu perguntei primeiro se era a Júlia ou se era o André. Aí vocês me falaram que era a Júlia. Certo? A Tátia. A Tátia. Fale. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E quem já acabou vai lendo a página 13. Eu já vou continuar, não posso ficar esperando, não. Turma, posso começar a correção, para a gente não se atrasar? Sim. 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 Olha só. Eu vou falar com vocês, mas como vocês estão com o livro, vocês vão olhar o livro de vocês, porque a apresentação está na segunda página. Porque Manu, ela está sem o livro, tá? Ela teve um probleminha aí, ela tem o livro, mas ficou na casa do outro responsável dela. Então, ela está olhando a tela e respondendo, ok? Então, como vocês estão com o livro de vocês, vocês vão acompanhar a página 11, tá? Agora, nós vamos olhar para a tela, não. Página 11, número 1. Qual é o assunto abordado no livro Silêncio de Júlia? Vamos lá, quem vai falar? Eu. Qual é a mãozinha? Andrei. Que Júlia é deficiente auditiva, que só quer fazer novas amizades. Muito bem. João Gabriel. Uma menina com deficiência auditiva, que queria fazer novas amizades. Muito bem. Miguel Cardoso, depois Luísa. Luísa, já vai levantando. Eu te coloquei, fala que Júlia tem deficiência auditiva. Muito bem. Luísa? Mais alguém? Ele fala que Júlia tem um problema auditivo e não tem nenhum. Ele fala que é o seu vizinho, André. João Otávio já falou? Não. Então fala, João. Eu botei a surdez e de como é difícil fazer amizades. Muito bem. Bruna. Depois Bernardo. Uma garota com deficiência auditiva, que quer um novo amigo. Muito bem. Isso aí. Bernardo. Sobre Júlia. Uma menina surda que aguarda a chegada de seu vizinho. Muito bem. Miguel Fogageiro. Oi, tia. Eu botei. É no número um? Sim. Eu botei. Uma menina com deficiência auditiva. Muito bem. Mas você pode escrever mais um pouquinho, né? Você não pode escrever mais um pouquinho? Mais do que isso aí? Tá certo. Mas escreve mais um pouquinho aí. Tá bom, meu amor? Tá. Daniel Rocha. Você quer falar, Júlia, Miguel? Tia, não. Eu botei. Que a Júlia tem deficiência auditiva. Muito bem. Mas você pode escrever mais, né? Eu tenho certeza que pode. Igual o Miguel Fogageiro. Fala, João. João Miguel, vai. Ela tem. Você tem que falar? Júlia, uma menina. Você tem que escrever tudo, né? É só colocar isso. Tá bom? Letra maiúscula. Cadê a senhora, Júlia? Tia, eu tava no banheiro. Você também que parte. Menina com deficiência. Menina com deficiência. Oi, fala. Estamos na página 11. Só que a apresentação tá na 12. Porque Manu, ela já tá sem o livro dela. Ela me pediu pra deixar nessa página pra ela, ok? Ah, tá. Mais alguém? Como vocês todos estão com o livro de vocês aí, aí eu pedi pra vocês olharem no livro de vocês agora. Alguém mais quer falar? João Vitor vai falar aqui. Turma, esse barulho todo aí é do tio Valci, hein? Não é meu não, hein? É o durex do tio Valci lá no corredor. Ele confirmou que é verdade. O barulhento é ele, não sou eu não. Mas ele tá terminando um serviço ali, tá bom? Não atrapalha, não. Tia, deixa eu... Fala, Pedro. Eu já pedi uma menina com deficiência. Muito bem. Você vai ver a gente na página? Fala, Samuel. Você vai ver a gente na página? Eu estou na página 11. Número 11. Só tô ajudando o Manu, porque ela não tá na página 11. Então, vamos lá. Número 2. Por que, Júlia, não consegue ouvir os sons do passarinho, do gato, do cachorro, da buzina, do avião? Porque ela tem uma deficiência auditiva. Ah, deficiência auditiva. Porque ela tem uma deficiência auditiva. Ó, essa daí não precisa todo mundo falar. Cada um fala na sua dele, né? Todos já falaram junto. Juntos. Pois ela tem uma deficiência auditiva. Pode ouvir. Exatamente. Estão todos escrevendo aí. Ela tem uma deficiência auditiva. Número 3. É a mesma coisa, Miguel. Miguel, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não precisa estar repetindo. Vocês estão no quarto ano, vocês têm que aprender. E quando chegar lá no quinto ano, vocês vão ficar repetindo a mesma coisa. Oi. Eu posso falar o meu número 1 agora? Número 1, fala. É, eu botei, tia. Porque a Júlia tem deficiência auditiva e não pode fazer muitos amigos. Ok. Turma, vamos para o número 3. Contorna o nome do novo vizinho que Júlia está aguardando. Qual é o nome do novo... André. 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 Então, contorna, circula. Continuando. Para quem Júlia e seu novo amigo precisam superar as dificuldades com a modificação? Para quê? Para compartilhar... Precisa, ó, clica na mãozinha. Clica na mãozinha. Clica na mãozinha que agora precisa. Não tem como responder. Vai ler, pode começar, por favor. Para compartilhar segredos e brincadeiras. Isso. Bernardo. Pois eles são surdos. Porque eles são deficientes. Eles, os dois, são? Ué, acho que sim. Os dois são? Dá lá para falar que os dois são? Não é só a Júlia? Ah, eu acho que é. Não, os dois não. É a Júlia. É só a Júlia. Eles vão brincar junto. Então, por que que eles precisam ser... Para quê que eles precisam superar as dificuldades de comunicação? Os dois não são surdos, não. É só os Júlia, que têm deficiência auditiva. Fala Daniel Rocha. Depois, João Gabriel. Tia, na quarta eu botei. Tia, na quarta eu botei. André, na quarta eu botei. Para compartilhar segredos e brincadeiras. Muito bem. Duda Dias, você pode falar também, Duda. Dá para entender quando você fala o seu áudio, que está com problema, não se preocupa não, Duda. Quando está com vergonha, por causa do áudio, não se preocupe. Quando não der para ler, eu te aviso, tá? Fala, João Gabriel. Para compartilhar segredos e brincadeiras. Muito bem. João Otávio. Por que eles não vão conseguir se entender? Será que eles não vão conseguir se entender mesmo? Eles vão conseguir sim. Acho que não é lógico. Luísa já discordou de você. Por que, Luísa? Vem aqui, eu gosto disso. Ela tem experiência para contar. Por que você acha, Luísa? Você não concorda com o que João Otávio falou, que eles não vão conseguir se entender? Porque eu aprendi e eles também vão conseguir se entender, como eu consegui, com a minha melhor amiga. Viu, João Otávio? Você concorda com ela? Ela tem experiência para contar. Vocês ouviram, na hora que ela contou a experiência? Conta de novo, Luísa. O que aconteceu? Chegou uma nova amiga na sua igreja. Chegou uma nova amiga na minha igreja, que ela era síndrome. E ela sempre queria ficar com o livro e conversar comigo, mas eu nunca entendi o que ela falava. Ela falava o livro, eu não conseguia entender. A minha mãe começou a reproduzir para mim a palavra e responder. Aí, depois, minha mãe foi me ensinando e eu consegui se comunicar com ela. Você aprendeu convivendo com ela. Aprendeu mais ainda com ela, convivendo com ela. Muito bem. Tia, eu coloquei uma resposta. Tia, eu coloquei uma resposta. João Otávio. Fala, João Otávio. Está consertando? Então, fala. O Bernardo já falou? É, mas aí eu coloquei uma resposta na roda. Já corrigi ela. Bruna. Jonathan não vai falar nada não, Jonathan? Para juntos compartilharem segredos e brincadeiras. Isso, eles vão brincar junto. Muito bem. Estou explicando que tem criança que não entendeu ainda. Está ótimo. Olha só. Eu quero saber por que que Júlia e seu novo amigo, eles precisam superar a dificuldade de comunicação. Júlia, ela é deficiente auditiva. E o André é o novo amigo dela. Como é que eles vão conseguir? Eles precisam superar essa dificuldade para brincar. Então, eu quero saber de vocês. Por quê? Miguel Cardoso. Miguel Fogageiro vai falar? Ô, tia, o meu está igual, mas se você quiser que eu fale... Pode falar, por favor. Eu botei assim. Para que Júlia e seu novo amigo precisam superar a dificuldade de comunicação? Eu botei. Para compartilhar segredos e brincadeiras. Isso aí. Para eles compartilharem os segredos deles e as brincadeiras. Muito bem. Isso aí. Certinho. Mais alguém? Pedro Lucas, eu já li isso? Fala, então, você não falou? Fala. Eu quero que eu goste de uma alegria. Eu quero que eu compartilhe alguns problemas e segredos. Então, vamos para a página 12. Página 12. Página 12. A imagem que corresponde à expressão do menino que aparece na quarta capa do livro. Como será? Como é a expressão dele? A primeira? A segunda? A terceira ou a quarta? A terceira? A segunda? A terceira? A terceira? A terceira? A terceira. A terceira? A terceira. Sem gritar. Sem gritar. Falar não é gritar. Então, é a terceira. Botei um X porque é aí que vocês vão pintar, ok? Seis. O texto que aparece na quarta capa do livro é chamado sinopse. Assinare com X a alternativa correta quanto ao objetivo desse texto. Então, vou ler junto com vocês. Nós vamos responder juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos assinar com... Vou marcar com X. Alternativa correta quanto ao objetivo desse texto, dessa sinopse. Será que é apresentar um texto jornalístico que informa um fato real? Ou, a segunda opção, apresentar informações sobre o livro e despertar no leitor a curiosidade com a vontade de ler aquela história. Leitor somos nós. Segunda opção. Segunda opção. Segunda opção. Segunda opção. Muito bem. Certo? Então, turma, só lembrando que leitor somos nós que estamos lendo. Sete. Assinare com X os itens apresentados na quarta capa de um livro que você leu. Então, vamos lá. Então, assinare os itens. Então, tem mais de um. Certo? São, na verdade, três. Primeiro. Informações sobre o conteúdo do livro? Tem. Sim. Sim. Segundo. Imagens que têm relação com o conteúdo do livro? Sim. 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 Título e nome do autor do livro? Não. 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 Código de barras e nome e logomarca da editora. e responsável pela publicação do livro? Sim. 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 Então, somente a terceira que não é para marcar. Continuamos. Número oito. Agora vocês têm que clicar na mãozinha, tá? A que público é destinado o livro? O silêncio de Júlia. Como você chegou a essa conclusão? A que público, turma? As pessoas que fazem o livro. Calma aí, calma aí. Ó, clica na mãozinha. Eu vou ver quem é que vai falar primeiro. Então, é o público infantil, certo? O público infantil. Agora, eu quero saber como que você chegou a essa conclusão. Agora, eu vou ver quem é que clicou na mãozinha. Miguel Fogageiro aí pode falar. Depois, Duda Díguez. Tia, aí eu botei como que você chegou a essa conclusão. Eu botei. Que é para conscientizar as pessoas que é bullying e é feio. Muito bem. Agora, Duda Díguez. É a oito, né? Sim, a oito. Eu botei. A qualquer... Qualquer... Esquilíbrio de público. Isso. Aí, você escreveu só isso? Não, botei depois. Pois o conteúdo interessa a todos. Muito bem. Viu, Duda? Aqui, mesmo com um problema, eu sei que depois você vai resolver, quando acabar a aula. Dá para entender. Aí, você ficou tristinha porque você não estava participando, mas a tia consegue entender. Tá bom? Quando não entender, eu te peço para repetir. A gente se entende. Isso acontece. Às vezes, dá problema no meu computador, como hoje no início da aula. Vocês esperaram. Por que a tia não pode esperar? Não fica ansiosa? Então, dá para ajustar. Dá para a gente dar um jeitinho. Tudo tem que dar um jeitinho, não é? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Continuando. Quem é o próximo? O Bernardo. Eu coloquei assim, para as pessoas deficientes. Pois, Júlia é deficiente. E mostra que tem como superar a deficiência. Muito bem. Está vendo, turma aí? É a opinião de vocês. Não tem certo, não tem errado. Ok? Por isso que está assim. Como você chegou a essa conclusão. Daniel Rocha. O que é destinado a essas pessoas, Daniela? Você acha? Não é qualquer pessoa que pode ler, não? Infanto juvenil, não. Não sei. Você que sabe. Essa é a sua opinião. Então, vamos continuar aqui no próximo. Mais alguém aqui na sala quer falar? Não? Ninguém mais? Você vai falar ainda? Então, vem. Estou te esperando, Ingrid. Não acabou? Não. Mas eu posso ir para a próxima página? Pode. Isso aqui é assunto novo. Sim, eu posso falar? Andrei, só a dica. Enquanto isso, Ingrid termina. Depois, João Otávio. Vai, Andrei. João Otávio. Eu coloquei a todas as pessoas. Porque demonstra que mesmo uma pessoa com alguma deficiência, Juntos conseguimos nos comunicar. Muito bem. Isso aí. Uma. Vocês perceberam que a maioria dos áudios de vocês aí estão com problema? Isso é porque vocês estão muito tempo sem usar, né? A gente começou essa semana. Tenho certeza que amanhã vocês vão corrigir aí, consertar. Não tem problema não. Isso acontece. A gente está conseguindo se entender. Não está? Tivemos umas férias aí, descansar um pouquinho. Aí o computador, o celular, o notebook aí. Também ficou, né? Aí quando ele volta, ele acha que está de férias ainda. Ah, tia, o meu está ótimo. Porque eu fiquei... Nunca teve descanso. Eu fiquei jogando com minha amiga pelo match. Bom, então vamos continuar aí. Posso? Mais alguém? Eu, tia. Zão Vito quer falar? Zão Vito, pode falar. Vocês vão ouvir o que ele vai falar. Depois vão votar. Ao público em geral. Porque eu falo sobre uma deficiência e uma amizade. Eu ia colocar mais uma coisa que você ia falar. Para que você ia parar agora. Entendeu? Pode... Pode escrever. Você me fala. Fala, Bernardo. Primeiro o João Otávio, né? O João Otávio já falou? Pode colocar. Não, tia. A gente vai falar. Mas o João Otávio não vai falar, não? Não? Eu vou, tia. Então fala o João Otávio e depois ele vê. Eu botei. A todos, pois não são só crianças que sofrem de surdez. Viu, Pedro? Você ouviu o que o João Otávio falou? Então fala aí de novo, João Otávio. Se ele teve um problema aqui, não conseguiu escrever. Fala de novo, João Otávio. A todos, pois não são só crianças que sofrem de surdez. Exatamente. As crianças que sofrem, bota aí. Deficiência auditiva ao invés de surdez. Deficiência auditiva. A Inê. Ao público infantil. Para conscientizar as crianças de que bullying não se faz com ninguém. Muito bem. Isso aí, Inê. Tá ouvindo, Pedro? Que eu só sei que tem dificuldade para escrever. Mais alguém? Pode, João Vitor. Ele falou, ele falou que é uma amizade bonita e coitiva. Isso. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Índio. Você tá escrevendo um texto, né? Não. Então, gente, ele apresenta elementos como a linguagem. Não é? E as ilustrações também. Então, vamos agora continuar a leitura do livro. Na página 12, tá dizendo assim. A quarta capa de livro é um gênero que costuma apresentar a sinopse e as imagens relacionadas ao conteúdo do livro. Com a finalidade de despertar no leitor o interesse pela leitura desse livro. Lá no caderno de vocês, vocês estão com o caderno aí ao lado. Que a tia pediu, não foi? Então, tá dizendo lá que a sinopse, ela apresenta-se informações sobre o livro. E ela desperta curiosidade, a vontade de ler aquela história. Quando vocês leram a sinopse aí do livro, né? O Segredo de Júlia. Vocês não ficaram curiosos? Não quiseram? O silêncio. Eu falei segredo. Desculpa. É silêncio. Tá? Concertando o que eu falei errado. O silêncio de Júlia. Vocês não ficaram curiosos? Não ficaram com vontade de ler essa história? Então, a sinopse faz isso. Traz isso na gente. Faz a gente ficar, poxa... Ou, às vezes, também pode não te agradar. Não é verdade? Pode agradar a uns e como pode agradar a outros. Uns sim, outros não. Vai na pessoa. Tá bom? Isso que é a sinopse. Isso que é a quarta capa de um livro. Tá bom? Ela apresenta essas informações aí, ó. A quarta capa do livro é um gênero que costuma apresentar sinopse. Sinopse é isso aí, ó. Apresentação de informações sobre o livro. Ele desperta curiosidade na gente. A vontade de querer ler aquela história. A gente fica assim, poxa, será que aconteceu? Será que aconteceu com o Júlia e o André? Será que eles conseguiram se comunicar? Aí vocês vão, com certeza, vocês vão pesquisar para saber sobre esse livro. E a gente vai falar na próxima aula. Tá bom? Então, agora, turma, na página 13. Vamos para a página 13. Colocar aqui na página 13. Ai, computador, não trava agora. Pode. Estudo da língua, página 13. A santuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Você já estudou que as palavras com apenas uma sílaba são classificadas como monossílabas? Vocês não aprenderam isso? Que as palavras com... Exatamente. As palavras com uma sílaba só não são monossílabas? Com duas. Sim. Dois de sílaba. Três o quê? Tris sílabas. Tris sílabas. Quatro ou mais... Polifílabas. Polis sílabas. Como vocês aprenderam as monossílabas, agora você vai estudar, vocês vão estudar, né, as situações em que as palavras monossílabas recebem acento gráfico. Monossílaba não é como tem uma sílaba só. Então, por que que ela recebe acento? Pode ser agudo, né? Pode ser circunféxico. Não é mesmo? Então, pode ser um tio também. Então, vamos ver. Vamos aprender isso hoje. Tá bom? E nós vamos ter uma brincadeira aí também, rapidinho, mas que vai dar pra gente entender melhor. A mãe de Alice sempre dá um nó forte no cadarço de tênis dela. Vocês vão concordar, na frase acima, as palavras monossílabas. Na frase aqui, ó, debaixo do desenho aí. Estou aguardando e vou perguntar. Tia, cabe aí. Calma aí, vou perguntar. Monossílaba não tem uma sílaba só? Então, você vai circular só a palavra que é monossílaba. Tia, cabe aí. Quais palavras? São duas que são monossílabas. Monossílaba não tem uma única sílaba? Então. Então, vamos lá, turma. Eu vou ler a frase. A mãe de Alice sempre dá um nó forte no cadarço do tênis dela. Então, a gente vai só contornar. Contornar é fazer o quê? Um círculo. Um círculo. Em volta da palavra. Que tem só uma sílaba. Qual é? Quais são? Da, 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 u, nó, no, no. Oi? No. Não, é porque teve gente que falou coisa errada aqui na sala, tá? Vocês aí online estão falando certo. Da, 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 no, lá, no, no. Olha só. Quando fala monossílaba, vamos começar. Então, vamos começar aqui. A palavra A sozinha. A primeira aqui é a mãe. A é monossílaba, só tem uma sílaba? Não. Tem uma sílaba só. Então, o A é lá. Mãe, tem uma sílaba só? Não. Como não? Mãe, você abre a boca uma vez só para falar. Então, mãe, é uma monossílaba. Então, a palavra mãe, sim. A mãe dá. Aline. A palavra dá, antes de Aline, é uma monossílaba? A palavra monossílaba? Sim, turma. Olha só, só tem duas sílabas. Só tem uma sílaba, desculpa. Uma sílaba. Aline, trisílaba. Sim. De sílaba. Dá. É o quê? Monossílaba. Monossílaba. Então, vamos simular. Um. Monossílaba. Pera aí que não está querendo ficar. Pera aí. Então, ó. Um sim. Ok? Então, vamos lá. Nó. Sim. Monossílaba. Monossílaba. Corte a monossílaba. Nó. 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 Sim. Sim. Nó. Nó cadarço. Eu tirei a mão do mouse. E quando eu fui pegar o mouse de novo, senti a mão no apagador e vi um susto. Eu estou olhando para a tela. Continuando. Turma, então, o Nó. É. Sim. Cadarço é monossílaba? Não. 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 Do? Sim. Monossílaba. Sim. E tênis? Não. 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 Dela? Não. 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 Então, nós marcamos A, mãe, dá, dá sem acento, dá com acento, um, nó com acento, que é o nó que ela deu no cadarço, no sem acento e o do. Então, são quantas palavras? Oito palavras que nós circulamos. Viram aí? Vocês têm que prestar mais atenção. Para saber quando a palavra é monossílaba, que possui uma única sílaba. Agora, vamos reler as palavras abaixo. Cada um lendo aí na sua casa, não precisa desligar o áudio. Vamos reler as palavras abaixo. Retiradas da frase. Depois ligue as informações corretas. Então, tá aí, turma. Agora, vocês verem aí. As palavras são dá, nó, dá com acento e no. Vocês vão ligar a pronúncia. A pronúncia de dar sem acento. É forte ou é fraca? Liga aí. Fraca. Sem gritar, turma. Grita, dói aqui. É fraca. Então, liga lá na fraca. Ok? Deixa eu botar o ponto para ligar. Então, ó. Dá a fraca. Certo? E no? Minha com acento. Forte. Forte. Muito bem. E a palavra dá com acento? Forte. 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 E a palavra no? Sem acento. Fraca. Fraca. Então, o que está sem acento, a gente ligou no forte, certo? E o que está sem acento, a gente ligou no fraco. É isso? Muito bem. Então, vamos agora para a página 14. Estou dando tempo. Miguel, para conhecer e vamos lá. Presta atenção na aula. Pode. Página 14. Você pode perceber que as palavras monossílabas, elas podem ter pronúncia forte ou fraca. As palavras monossílabas com pronúncia forte são chamadas de tônicas. E as palavras monossílabas com pronúncia fraca são chamadas de átomos. Nós aprendemos aí sobre sílaba tônica, né? Quando é fraca, quando é forte. Quando é forte, é tônica. Quando é fraca, é chamado de átomos. Número 2. As palavras monossílabas tônicas, dá e nó, da frase da página anterior, que nós lemos lá da mãe, amarrando o cadarço da filha, receberam acento gráfico. Veja a seguir, outras monossílabas tônicas, tá? As tônicas, ó, lá, tudo tem acento aí? Não, nem todas. Mas, ah, tia, todas que têm acento, então, são fortes, são átomos? Não. Vocês viram aí que pode ter ou não acento. E que na atividade da página 13, a letra B que nós fizemos, as fortes tiveram acento. E as fracas, não. Só que agora aí vocês podem ver que as tônicas aí, as tônicas, né? É uma sílaba forte. Então, podem ter ou não acento. Como, por exemplo, lá, gás, ré, mês, elas possuem acento. Li, é ti, desculpa, ti e lins, não. Dó, nós, tu, tu não tem acento. Pus, não tem acento. Rés, tem acento. Céus, tem acento. Sóis, leva acento. Agora, eu vou fazer uma perguntinha pra vocês, vocês vão assinalar aí. Vou ler e vocês estão lendo aí também, né? Assinale com um X a alternativa correta. A respeito das palavras monossílabas, todas recebem acento gráfico ou nem todas recebem acento gráfico? Nem todas recebem acento gráfico. Muito bem, viu, viu que vocês aprenderam? Nem todas recebem acento gráfico. Quando vocês fizeram a página anterior, a página 13 lá da letra B, vocês acharam que a forte era que tinha acento. E a fraca, que não tem acento, certo? Pode. Então, as monossílabas, continuando a leitura e a explicação. As monossílabas tônicas terminadas em A seguido de S, lembra que vocês colocaram isso aí no caderno de vocês? Isso tudo tem no caderno também, explicando. Seguido de S, o S seguido de S e O seguido de S, ou O ou Os, tá? Por isso que tá esse S entre parênteses, em parênteses. E em ditongos abertos, como EI ou ES, tem um S aí dentro, EU ou ELS, E, ou OI ou OIS. Recebem acento gráfico, por exemplo. Olha o exemplo aí dessas palavras que a tia acabou de falar. Do A, seguido de S. Por exemplo, GAS. Recebem acento. Recebe acento gráfico, que é A. Ou, por exemplo, PÁ. PÁ, recebe. Ou GAS. A seguido de S, recebe acento. MES. DÓ. RÉS. CÉU. E SÓIS. Eles recebem acento gráfico, são as monossílabas tônicas, terminadas em AS, né? Como é o caso de GAS. ES. Terminado em O. Terminado em ES, que é o caso de RÉS. Terminado em EL, que é o caso de CÉU. E terminado em OS, que é o caso de SÓIS. Ok? As monossílabas átomas nunca recebem acento. Por exemplo, DÁ e NO. O TU são monossílabos. O quê? O TU é monossílabo o quê? Átoma. Porque não leva acento. Certo? As tônicas podem receber ou não. Foi o que vocês aprenderam na atividade, vocês marcaram o X, ó. Nem todas recebem acento gráfico. As tônicas. Só recebem acento, ó, quando terminam nessas letrinhas aí que a tia botou pra vocês, ó. Vou marcar aqui, ó, no livro. Se vocês quiserem marcar, podem marcar, mas eu acho que não é necessidade, porque já tá em escuro aí no livro de vocês. Tá vendo? Então, as tônicas, nem todas recebem acento. Mas as átomas, que são aquelas que são fracas, a pronúncia fraca, elas não recebem. Que é o caso de DÁ e NO. Ela dá o NÓ, né? A mãe dá a Alice. Fala aí, Cris. Já expliquei sim. Quando a criança sai da sala, eu expliquei novamente quando você chegou. Só que eu não posso ficar repetindo lá. O que você não entendeu? Se ela for átoma, ela não tem acento e ela tem um som fraco. Se ela for tônica, ela tem um som forte, pode vir com acento ou não. Sendo que as tônicas, elas têm essa regra aqui, ó. A seguido de S, o NÓ, E, E, S. Certo? Entendeu agora? Tem alguma dúvida? Mais alguém tem dúvida? Tá bom. Eu sei, Ingrid, quando a criança pede pro banheiro, que na hora que ela perdeu. Às vezes, vocês acham que eu não tô apresentando a atenção, mas eu tô apresentando a atenção. A gente, a professora já tá acostumada com isso já. Tá bom? Aí eu expliquei de novo. Só que aí você não entendeu, aí você tem que falar. Tá, turma? Ela veio aqui e falou que ela tava com dúvida. Eu expliquei novamente pra ela, ela entendeu. É assim que vocês têm que fazer. Explicou? Explicou uma vez, duas, três. Nem que explique vinte vezes. Até vocês aprenderem. Tá com dúvida aí? E avisa, fala. Não pode ficar com dúvida. Mais alguém com dúvida? Tá bom. Posso seguir? Observe o esquema a seguir. Olha o esquema aí. No livro de vocês, estão vendo tudo aí? A turma é online. Estão prestando atenção? Estão conseguindo aprender? Quem tiver com dúvida, já avisa logo, tá? Não deixa pra depor, não. Então, vamos ver. Nós temos aí a palavra ti e bis. Olha o esquema. A palavra terminada em i, seguido ou não de s. A palavra terminada em u, seguido de s. Como tu e pus. As monossílabas terminada em i, seguido de s. E u, seguido de s. U ou us. Não são acentuadas graficamente. Veja. Ti, bis, tu e pus. Tem acento? Não. Então, vocês têm que lembrar isso. A palavra é monossílaba. Monossílaba só tem uma sílaba. Foi. Então, olha só. A palavra, ela é monossílaba. Monossílaba, presta atenção aqui. Deixa a menina lá. A palavra só tem uma sílaba, né? Pedro Lucas? Ela é monossílaba, ela só tem uma sílaba. Se ela terminar i ou terminar i seguido de s, como é o caso de bis, ela não leva acento. Outra regrinha aí também, ó. A palavra é monossílaba. Monossílaba só tem uma sílaba. Ela terminou em u ou terminou em us, ela não leva acento, certo? Ela é tônica, mas ela não leva acento. Tá bom? Tônica é o quê? Tônica é o quê? Tônica é a sílaba forte. Átona, a sílaba fraca. Vou estar sempre repetindo isso pra vocês. Alguém tem dúvida? Deu pra entender isso direitinho? Que bom? Vou estar sempre repetindo isso pra vocês. Estava lá no caderno. Então, vamos seguir pra página 15, pra gente fazer atividade, pra entender. Turma, se não der tempo da gente terminar essa página toda hoje, a gente termina na próxima aula. Eu prefiro assim, porque eu quero que vocês aprendem, tá? Eu quero que vocês aprendem, que vocês falem. Não me importa. Se não der tempo hoje, na próxima aula de português, a gente continua. Tá bom? Então, vamos lá. A acentuação gráfica das palavras oxítonas. Oxítona, vocês aprenderam, que é quando a última sílaba é a tônica. Tônica é mais forte, não é, Jorniguel? Então, você já sabe que as palavras oxítonas recebem essa classificação por causa da posição da sílaba tônica. A última, que a gente acabou de falar. Por exemplo, a palavra café. Café, a sílaba tônica é forte. Não é na última? Então, a última, oxítona. Por exemplo, uma palavra sem acento. Capim. A última não é mais forte? É oxítona. Agora, vamos aprender a regrinha das oxítonas. Então, mas será que todas as oxítonas recebem acento gráfico? Não. Aqui, ó. Acabei de dar exemplo de vocês. Todas elas recebem as oxítonas, que são a última sílaba mais forte, que são as tônicas. Elas recebem acento? Não. Né? Vocês viram o exemplo aí. Então, vamos ver. Pronunciem as palavras a seguir. Leiam aí, ó. Cada um lendo aí na sua casa. E aqui também, ó. Amor, Belém, Ninguém, Sofá, Cristal, Patê. São todas oxítonas. A última sílaba que é mais forte. Reparem só. Amor tem acento? Não. Belém tem acento? Sim, ninguém tem. Sofá tem. Cristal não. Patê tem. É forte? Mas, nem sempre tem acento. As oxítonas podem ter acento ou não. Diferente das proparoxítonas, que todas são acentuadas. Né? Então, vou continuar a leitura aqui. Lilás, Papéis, Sutil, Através, A Voz, Escarcela, Jardim, Picolé, Herói, Paiol, Maiô, Parabéns, Luar, Ali e Chapéu. Viram? São todas sílaba tônica. Última sílaba. Podem ter acento ou não. Então, vamos à atividade. Vão responder junto comigo, hein? Toda turma, hein? Posso? Assinale. Ok. Assinale com um X, alternativa, que apresenta a classificação das palavras acima, de acordo com a posição da sílaba tônica. Oxítona. Paroxítona. Ah, ou proparoxítona. Vocês já falaram aí, né? Oxítona. A última sílaba tônica. Isso. Então, a outra pergunta. Todas as palavras do quadro acima, já sabem acento gráfico? Não, não, nem todas recebem acento, ó. Dois no quadro. Então, deixa eu perguntar pra vocês, se vocês lembram aí. Qual a terminação das palavras que recebem acento gráfico? Olha o quadro aí embaixo, já tá dizendo, ó. Então, vamos ver. Vou colocar aqui no meu quadro, tá? Vamos lá. A seguido de S, né, ó. Podem colocar aí. Botando maiúscula, porque é a primeira. Em casa aí, vocês conseguem ver? Não vou botar a letra de máquina, não, tá? Apaguei aqui, não vou botar a letra de máquina. Ó, certo? Qual outra? A. A, já botei, né? Agora, E seguido de S. O que mais? Olha as palavras do quadro roxo do livro de vocês. Na página aqui. O seguido de S. O que mais? Só isso? Em, ó, em. Opa, esqueci do S. O que mais? Em, que é o R no acento. Ó, S também. S. Vamos lá, ler as palavras. El, já falaram o quê? El. É assim, com parênteses. Tem mais? Oi, Pedro Lucas. E? Oi, Pedro Lucas. É assim? Isso que você falou? Isso. Falou certinho, viu, Pedro Lucas? Você conseguiu? Prestou atenção? Conseguiu aprender, viu? Você acha que você sempre tem dificuldade? Aí, ó. Prestou atenção, aprendeu. Ana Júlia? Ana Júlia, deve ser que você vai falar com a cabeça, esquecendo-se, por favor? Turma, agora que vocês fizeram isso, deixa eu sair da frente, vocês estão copiando, né? Podem fazer a página 16. Vou lendo a página 16, tá bom? Já vou passar para a página 16, ó. A página 15 está aqui a resposta, ok? Vou ler ali o final. Para sabermos se uma palavra oxítona recebe ou não acento gráfico, precisamos analisar a terminação da palavra. Por exemplo, as oxítonas terminadas em A seguido de S, E ou seguido de S, O seguido de S, em ou em... Eu esqueci de alguma coisa aqui. Esqueci do ENS, ó. Vocês não me falaram. Coloquem aí no final, então, por favor. Não é aqui, ó, turma. Paga aqui pra mim, olha. Tá vendo aqui? Conserta aqui pra mim no ENS. No ENS eu só coloquei essa, ó. Marquei aqui pra vocês verem onde tem que consertar, por favor. Quando eu fui conferir, eu vi que tava errado ali, faltando. Não tava errado, tava faltando, né? Consertem aí, por favor. É fácil de consertar. Continuando. Em, nos ditongos abertos, é, né? Eu, e, ó, recebe acento gráfico. Por exemplo, sofá, bater, maiô, ninguém. Tem papéis, escarcel e ar, ok? Então, tá bom. Posso ir pra página 16? Pode. Você tá no quadro, ó, na página 16? Eu não tô em quadro. Aqui tá no quadro, ó. Na página 16. Você tá nesse número? Roberta, você tá na letra C? Eu vou copiar as respostas. Não. Eu vou copiar as respostas da... Eu vou... Vou copiar aqui pra... Porque eu não tô em casa, tô aqui na casa da minha prima. Aí... Você, Roberta, mas olha só, a letra C tá aqui no quadro. Você consegue ver, não? Aí, agora você consegue ver? Consigo. Então, tá bom. Enquanto isso, Roberta, eu vou lendo a página 16, tá bom? Observe o esquema a seguir. Olha aí o esquema. Mais um esquema, olha. I seguido de S. Siri. Lambariz. Olha o I com S. Lambariz. Quer no banheiro? Tá. Quer ir? Então vai. Tem que levantar a mão. Tia, senão eu não vejo. U seguido de S. Ó. Maracatu. E com S. Urubus. Siri. Lambariz. As oxítonas terminadas em I e U são... Acentuadas graficamente, por exemplo. Veja se... Não são acentuadas, tá? Por exemplo, Siri. Não leva acento. Lambariz. Não leva acento. Maracatu. E urubus. Não levam acento. Número um. Leia o poema a seguir e responda as questões. Sol e flor. Turma, vou fazer o seguinte com vocês. Já começaram a chamar aqui? Não sei se vocês estão ouvindo. Tá atrapalhando. Então vou deixar o número um da página de vocês, pra vocês fazerem em casa. E o 17. Vou apresentar pra vocês a agenda. Ok? E na próxima aula a gente continua, corrige. Tudo isso aí... Se a chamada lá embaixo atrapalha. E vou apresentar a agenda pra vocês. E o joguinho fica pra próxima aula. Júlia, copie a agenda aí rapidinho. Vamos lá. Hoje é dia 2. Estou apresentando a tela pra vocês, ok? Estou indo aí. Vai, Ana Júlia. Copiar rapidinho a agenda. Não. Não. Aí quem for acabando aqui, pode ir guardando, tá? Roberta, conseguiu, Roberta? De agora, vou lá. Um chato, eu. Mota, não siga o pé. Nós vimos que conseguiu entregar o negócio a Tadésia? Tá, obrigada. Obrigada. É a Manjura do primeiro ano, não é você, não. Ah, chamou você também. Ah, chamou você também.